E neste domingo tivemos a final do Estrela. Primeiro jogo no Futebol Society. O pessoal que esteve lá acompanhou de perto dois bons jogos. Começando pela categoria veterano tivemos Doutor Sono e Casanova. Mal começou o jogo, a equipe do Casanova saiu na frente após o falo da defesa. Fernando abriu o placar. Poucos minutos depois, novamente ele amplia. Foi um gol meia-meia, um gol contra, mas teve participação de Fernando. 2x0. O time do Doutor Sono buscou a reação, mas parou por várias vezes no goleiro Lorival. Logo depois, em um belo lance, Fredinho diminuiu. 2x1. No segundo tempo, o Doutor Sono voltou melhor e acabou empatando com o Toquinho. E nisso ficou pressão para ambos os lados. E o jogo terminou 2x2. Nosso time começou bem, nosso time começou marcando sob pressão e puxando os contra-ataques na hora certa. Mas parece que o time deu uma cansada no meio, para o final do primeiro tempo. E aí foi onde que saiu o primeiro gol deles. E no segundo tempo, entramos um pouco desligados. Várias substituições, né? Mas assim, está tudo aberto, 2x2. Nós estamos firmes aí, se Deus quiser, para chegar na próxima semana e puxar o canelo. No jogo, nós saímos atrás do placar, tomando dois gols no primeiro do jogo. Aí conseguimos encaixar o time ainda e sair para o empate ainda, que não foi um mau resultado. Vamos descer de luto no jogo. Já na categoria adulto, o bicho pegou para Total Parts e Doutor Jean. O jogo já começou pegando fogo. E não demorou muito, para a equipe do Total Parts, abriu o placar com Leander. No segundo tempo, a equipe do Doutor Jean acordou e logo empatou. Lance puxado por Michel Cury. Pênalti. Douglas Mariano bate e empata. 1x1. Depois deste gol de empate, a equipe do Total Parts voltou para o jogo e voltou com fôlego total. Após velocidade corrida de Adilso pelo lado esquerdo, chute de fora da área, um belo gol, virada do Total Parts. 2x1. Logo depois, Luquinha aposta a Bela, faz o terceiro. E João Pedro fecha fazendo o quarto gol para a equipe do Total Parts. Final, 4x1 Total Parts na categoria adulta. O nosso time já vem no intuito de sair para o jogo, de querer ganhar. Sabe que a gente enfrentou uma grande equipe. A grande equipe sabe jogar, sabe sair para o jogo. E a gente sabia que ia dar muito espaço para a gente jogar. E a gente, graças a Deus, soube aproveitar esses espaços aí. E soube finalizar lá, ter tranquilidade na bola final lá. E conseguir fazer o gol e abrir grande vantagem.